Olá pessoal, sou a professora Brenda, sou aqui do projeto Mundo Novo Paraíso e dou aula de iniciação esportiva. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês a importância da dança. Muitas pessoas nem sabem, mas a dança é considerada também um esporte e tem algumas modalidades que são alguns ritmos de dança que se encaixam em Olimpíada ou até mesmo em algumas competições. Tem danças tradicionais como dança de salão, frevas, coisas que são danças de competições, só que também são danças festivas de algumas regiões do nosso país. Nos próximos vídeos eu vou estar explicando certinho cada uma delas, o que cada dança tem em cada região, quais são as danças mais conhecidas, tá? E algumas danças que também são através do esporte, que nem um exemplo é a capoeira, que eu também vou colocar num próximo vídeo, a ginástica rítmica e muitos outros, tá? Então, esse vídeo é mais para informar o benefício da dança, que além de trazer benefícios para o nosso corpo, traz também para a nossa mente. Então, eu quero convidar vocês a dançar, gravar um vídeo dançando algum ritmo de música que vocês gostam, que nos próximos eu vou estar colocando aqui e citando alguns que mandaram para a gente, colocando aqui para vocês verem que na nossa região tem alguns temas que a gente gosta, né? Alguns ritmos de música. Vamos ver se tem algum mais favorito de vocês que eu quero colocar no próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo!